Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, bom dia com amor, com carinho, com felicidade, com paz, tudo de bom. Bom dia pra vocês, assim diz a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor me apaixonou e faltará prosperidade, dono de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus, meus meninos e meninos, estamos fazendo uma faxina hoje aqui de tudo. Estamos arrastando tudo, mudando tudo. Olha como é que está o meu quarto. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está aqui o meu quarto. Botamos tudo pra aqui, tá vendo? Agora, olha o meu garoto onde que está. Já limpamos lá embaixo, limpamos tudo que estava uma sujeira horrível, né? Fizemos uma faxina lá embaixo, está lindo lá embaixo. Aí, agora, vamos pra aqui. Agora, fala com elas, pai. Bom dia, doutor. Aqui, você falou que você perdeu uma gravação. Você ia gravar lá embaixo. Mas ele antecipou, foi primeiro pra lá, sabe como é que é, né? Bom dia. Esse garoto é assim mesmo. Aqui dá dor, aqui tem que ser assim. Não meter a mão aí. Esse serviço ruim, se os caras ficarem com um baixo aí. Bom dia pra todos. Aí, olha como é que está aqui, ó. Olha só. Tiramos tudo. Tiramos tudo da prateleira, ó. Tiramos tudo aqui da prateleira. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou acabar de lavar aquela louça ali. Deixa eu botar aqui pra ver se grava ele trabalhando e eu trabalhando, ó. Vamos ver se dá pra gravar os dois? Aqui, ó. Ele tá aqui. Limpando ali, né? E eu estou... Deixa eu botar mais pra cá pra ver se dá pra... Pra... Pros dois, né? Mas, não dá pros dois, então vou eu agora e depois vai ele, ó. Agora vou eu pra aqui lavar a louça. Vou lavar essa louça. E vou gravar um pouquinho. E vou gravar assim. Vou gravar um vídeo. Depois eu gravo outro vídeo, entendeu? Porque não dá pra... O vídeo ser grande, né? Então eu vou gravar aqui lavar a louça e... Vou gravar ele ali enquanto... As paredes. Queria tirar tudo e passar... Passar quando molharam tudo. Depois eu vou... Vou passar a faísca em tudo. Eu vou tripassar a faísca. Posso passar a faísca em tudo. E ainda eu vou... É... Limpar a louça toda. Eu vou passar a limpar... Copos, pratos... Limpar tudo. Eu queria muito ter um armário, sabe? Eu queria muito ter um armário, sabe? Eu vim tentar... É... Pra chiqueira. Um armário... Pra botar tudo em um armário. Mas... É aquilo é mesmo mesmo também. Pra que até quando Deus me der força, coragem... Pra ficar por aqui... Eu vou ficando. Quando não der mais, né? Porque tem minha casa lá. Tem minha esposa. Tem que fazer obra lá, né? Pra ver se eu consigo... É... É... Alugar lá, né? Que isso é um dinheiro. Porque se eu alugar lá... Eu já fico... Já é um dinheiro aqui. Eu já pago aqui. Já pago a luz. Pago a água, a luz. Porque lá embaixo... Eu tô pagando a água, pagando a luz. Pago tudo lá embaixo também. Lá embaixo não é diferente, não. Lá embaixo eu pago tudo. Eu tô pagando 180 reais de juros aí embaixo de 90. E não estourar. Entendeu? E aqui eu faço 110, 112. Eu vou botar aqui, mas eu vou ter que tirar daqui tudinho depois. Porque eu vou botar pra escorrer, pra me enxugar. Pra mim depois... É... Botar lá pra dentro. Botar no quarto. Vou limpar aqui. Pra depois limpar o quarto. Vou limpar a primeira cozinha. Depois vou limpar a sala. Isso tudo tem que fazer hoje e amanhã. E o quarto aqui eu vou descer. Aí o que acontece? Eu vou descer o quarto aqui. Eu não vou limpar a minha chave lá embaixo. Entendeu? Também não posso fazer muita coisa. Porque aquilo fica mais ou menos pra dor. Agora tem que ficar mais ou menos pra dor. Aqui que meu marido voltou pra mim. Do garoto. Pra não ficar atrapalhando aqui com a garotinha. Aí agora... Deixa eu gravar um pouquinho ele aqui. Depois eu vou dar um tempinho pra vocês. Vai passar? Não dá pra desbarrar ainda. O homem faz, sabe? Mas ele... Sabe como é que é? Deixa eu virar pra cá um pouco fofo. E mostrar ele. Fazendo ali também. Entendeu? Eu vou dar um tempinho. Daqui a pouco eu mostro. É ele aí passando... Esfregando lá com... Uma vassoura pra tirar a sujeira. Pra fazer dois minutos. Agora aqui não pode passar essa vassoura aí não, pai. Não tá bom não. Uhum. Por causa da geladeira que precisa. Se eu tirar isso daqui... Meu almoço tá pronto. Desde ontem. Eu queria fazer um ensopadinho de... 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 De chuchu pra mim. Entendeu? Mas eu acho que não vai dar pra fazer. Porque... Eu tenho que limpar tudo isso aqui hoje. Entendeu? E amanhã limpar. E não é só tirar... Não é só tirar isso aqui não. Eu vou tirar isso aqui tudo. Mas eu vou ter... Eu vou tirar isso aqui tudo. E vou ter, ó. Ali embaixo da pia, ó. Ó. Vou ter que limpar ali também. E depois tem que lavar tudo. Não é... Não é só... Tem que lavar tudo. Pra depois você... Conseguir ajeitar. Tá? Deixa eu dar um tempinho. Mexer aonde aqui? O quê? Ali? É, mexer lá em cima. Então, deixa eu dar um tempinho aqui. Tá. Olha mesmo nele. Lá em cima limpando, ó. Ó. Tá limpando lá em cima azulejo. Limpando mesmo. Aqui a gente faz limpeza, tá? A gente não... Faz a limpeza mesmo. Tá vendo? Aí agora eu vou segurar a escada pra ele. Vocês vão ver eu segurando a escada pra ele. Pra ele descer. Só pra ele descer. Deixa eu tirar... Espera aí, pai. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu tirar a porta e mandar pra me siga. Espera aí. Dois minutinhos, meus meninos que eu já mostro. Agora ele vai limpar a parte de baixo. Tá vendo? E daqui a pouco a gente mostra pra vocês mais alguma coisa. Tá bom? Tchau, meus meninos e meninos. Daqui a pouco a gente mostra mais alguma coisa. Tchau, meus meninos e meninos. Olha ele com a vassoura na mão. Tá vendo? Agora eu vou descascar um legumezinho aqui rapidinho, porque a gente tem que ir no posto. A vizinha aqui do lado veio trazer a notícia que os nossos exames, que a doutora mandou pedir pra gente fazer, já está agendado pra fazer os exames. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa eu acabar de mostrar aqui. Eu vou fazer um chuchuzinho pra gente aqui, ó. Tá mesmo? É bem simplesinho pro meu almoço. Porque ontem eu fiz o almoço, mas sobrou pra hoje, entendeu? Então, agora eu vou descascar esse legume daqui, esse chuchuzinho e vou lá buscar meus exames, entendeu? Vou buscar meus exames. Tá descascando o chuchuzinho aqui, ó. Eu vou fazer uma receitinha pra vocês. Vou mostrar que o meu almoço tá pronto, o almoço dele tá pronto. Eu fiz um franginho assado, né? Como sempre. Graças a Deus eu tenho pra fazer, né? E botei umas batatas pra dourar, junto com o frango. Só que é muito pouquinho, entendeu? Aí, pra acrescentar mais um pouquinho, vou fazer esse chuchuzinho aqui. Fazer uma receitinha aqui. Vou inventar uma receitinha aqui, ver se tá certo. Se der, né? Aí, eu vou agora, vou deixar ele descascadinho aqui, enquanto ele termina ali. Ele jogar uma água no corpo. Vai não, né? Vai só trocar de roupa. Não, doutor. Só assim mesmo, pô. Vou só pegar mais anos e voltar, pô. Não vai roupa não. Eu vou só trocar de blusa. Acho que eu vou fazer shortzinho aqui mesmo. Eu vou só trocar de blusa, fazendo faxina. Não dá pra gente tomar banho. Também não vou falar com a doutora nem nada. É só ela pegar os exames. Vou pegar a identidade, os documentos e o mochão de cabalinho. Enquanto isso, eu tô adiantando aqui. Porque a gente não tava com coragem de fazer nada com esse pessoal aí. A gente tava tudo desanimado, mas graças a Deus que eles estão indo embora. Graças a Deus. Não tá aparecendo muito não, né? Mas hoje é o dia, né? Nós limpamos tudo lá embaixo. Olha, tá com uma sujeira. Muita sujeira, muita sujeira. Limpamos tudo lá embaixo. Barremos, jogamos água. Entendeu? Agora a escada fica um lixo. Mas a escada vai continuar assim. Só vamos limpar a escada quando ele sair. A gente somos gente, gente. A gente precisa de limpeza. Entendeu? Porque eles são... O pobre é o diabo, né? São mais ou menos. Nós não temos que ter, nós somos gente. Temos que viver da limpeza, né? Eu tava falando com a minha mãe que aqui no corredor, não falam dos tropulos, mas tá até hoje que é atracolante. Muito lixo. Muito lixo, muito lixo. Entendeu? com muita sujeira, muito cocô de cachorro, entendeu? A cachorrinha dela teve cachorro, ao invés de arranjar os cachorrinhos que morreram, ao invés de ela furar um buraco, enterrar, ficou tudo no bolo de lixo. Ele tá cheio de mosca-varigeira lá no bolo de lixo. O bolo de lixo é daqui de hoje. É daqui dos moradores, né? Antes chamavam um condomínio, agora não chamam condomínio mais não. Isso aqui não é mais um condomínio de lixo, entendeu? A gente procura ajeitar um pouquinho, porque eu tenho vergonha, né? Eu não estou acostumado a viver na sujeira, entendeu? Não sei, a minha casa lá é um lugar, é um lugar que todo mundo faz uma bagunça dele, toma as cervejas dele, põe os pagodes dele lá, faz as bagunças dele, mas eles são muito limpos, muito caprichosos. O condomínio lá é tudo limpinho, entendeu? Tudo limpinho, tudo limpinho. Cada um guarda a sua porta, joga a sua água, não deixa jogar lixo no chão, entendeu? Um lugar que a gente tá civilizado só. Não é melhor porque eles... entendeu? E eu não vou ficar criando um atrito com parente, nem com ninguém. Aqui, olha, a gente não pode nem tomar um café. Hoje a gente tá tomando café. E ela escutou, porque eu faço tudo pra não escutar. E ela ficou falando que o marido tava... deixou o banheiro tudo sujo, falando o nome do próximo, e ele escarrando na escada, entendeu? Agora eles fazem proposta. Olha, a escada tá cheia de carrapato, cheia de carrapato morto. Ela varriu lá dentro da escada e jogou tudo escada abaixo. O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu posso fazer, né? Como é que você vai me ver no lugar desse? Você tem nojo. Minha e minha e minha, olha... Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e abençoe vocês. Tenham um bom dia. Um bom dia com alegria, com paz, com felicidade. Tudo de bom pra vocês. Olha que cabelo horrível, meus meninos. Mas... O que é que eu posso fazer, né? Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa sobre a minha caixa postal. Peraí que eu vou ler. Porque se vocês quiserem mandar um mínimo pra mim, olha... A minha caixa postal é... 79,880... Caixa postal. 7,25.520,970. Essa é a minha caixa postal, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e abençoe vocês. Tenham um bom dia. Abençoado. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, que será contra nós. Salmo 23. O Senhor é apaixonado. Faltará prosperidade. Onde Deus... Vamos prosperar pela glória de Deus, minha menina. Olha como é que estou. É... Esse é o dia a dia, né? Agora... Olha o meu menino lá tentando consertar também. Agora é o filtro. Aqui é assim, né? Eu... Três lá toqueiou. E agora o filtro. Vê se pode uma coisa dessa. Olha pra lá. Fala aí, pai. Como era? Dá tchau pra elas, pai. Tchau, tchauzinho. Fala direita com as meninas, pai. Não há direito que eu tô falando. Tem que ir abafado. Tem que ir buscar o exame, pai. Tem que ir buscar o exame. Tem que ir buscar o exame. Tchau, meus meninos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Um... Iis...